Quero ser, ou sou, quero ir a uma fonte, não pretendo usar. Quem quiser entender o meu jeito de ser, não me vai censurar. Este amor que carrego, é o mundo que entrega, para quem eu quiser. Com o calor do vulcão, e com disposição, para o que der. Não sou como o vento, que muda seu rumo, para em todo lugar. Não sou como a nuvem, que só vai para o mar, e o vento levar. Não sou como a chuva, que só cai na hora, que a nuvem desfaz. Eu sou contente, só vai para a frente, e não manda para o mar. Eu sou a franquia, às vezes sou rude, mas eu sou assim. Tenho a certeza, que muitas pessoas, nem gostam de mim. Eu amo a meu modo, e não me incomodo, se alguém não gostou. Mas há muita gente, que me gostaria, que serve como eu sou. Como eu sou, quem é cantor a minha casa. Eu sou a franquia, às vezes sou dura. Eu sou a franquia, às vezes sou dura. Eu sou a franquia, às vezes sou dura. Eu amo a franquia Sou como sou e tenho a certeza Eu amo a memória e não me incomodo Se alguém não gostou Sei que há muita gente que passe de frente Para aquilo que eu sou Mas há muita gente que bem gostaria De ser como eu Aplausos